Hoje é o último dia que nós vamos ter uma conversa séria Se acabar, acabou, se acabar, acabou Chegas já de encarar essas duas falhas como algo que não foi Tu tentas sempre justificar antes de pedir desculpa E tu não tens a capacidade de dar o braço a torcer O braço a torcer Deves-te questionar Porque eu não desisto Deves-te questionar Porque é que eu insisto Passei a acreditar Que a minha fé maior Que a duvidar Que a duvidar Mas eu vou explicar É que quando ias embora Eu não fechava a porta Porque eu tinha fé em Deus Que mudaria É que quando ias embora Eu não fechava a porta Porque eu tinha fé em Deus Que mudaria Eu mantive a fé Eu mantive a fé Eu mantive a fé Eu mantive a fé Eu sou mulher o suficiente Para saber tudo o que eu quero Na minha vida eu escolho Quero um homem por inteiro Tu tens de deixar de ser difícil Para caber já cem por cento no meu mundo Hoje eu ganhei coragem Pra falar contigo Que eu não quero mais sofrer Estamos aqui de porta aberta Pra saber se és ou ficas na minha vida Deves-te questionar Porque eu não desisto Deves-te questionar Porque é que eu insisto Passei a acreditar Que a minha fé Não é a que a duvidar A que a duvidar Mas eu vou explicar É que quando ias embora Eu não fechava a porta Porque eu tinha fé em Deus Que mudaria É que quando ias embora Eu não fechava a porta Porque eu tinha fé em Deus Que mudaria Eu não tive a fé 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 Eu mantive a fé, a, a, a fé, a